Inserto, sublime e complexo Olhei, mas não te vi Corações quebrados, carnaval de ilusões Chega de convenções Cansei Vou viver Eu não quero te perder Como perder o que não se tem Fonte pra minha sede Água que escorre pelos vãos Das minhas mãos Eu não quero te perder Como perder o que não se tem Fonte pra minha sede Água que escorre pelos vãos Inserto, sublime e complexo Agosto meu libido por ser proibido Vulnerável Olhei E te percebi Teu olhar me iluminou Teu sorriso me arrebatou Me arrebatou E em meio a tanta confusão Você chegou como um acorde perfeito Que faltava Que faltava na minha canção Eu não quero te perder Eu não quero te perder Como perder o que não se tem Fonte pra minha sede Fonte pra minha sede Água que escorre pelos vãos Das minhas mãos Eu não quero te perder Como perder o que não se tem Fonte pra minha sede Água que escorre pelos vãos Incerto, sublime e complexo Agosto meu libido por ser proibido Incerto, sublime e complexo Agosto meu libido por ser proibido Incerto, sublime e complexo Agosto meu libido por ser proibido Obrigada Obrigada Descubra